Ainda dei mais dois minutos para vocês. Ok? Voltando aí, gente, vamos voltar. Dei dois minutos a mais, vamos voltando. Podemos, todo mundo aí? Sim. Tiveram intervalo tranquilo, gente? Então, vamos lá. Bom, vamos passar agora. Alguma dúvida até aí quanto a estudar para o modo subjuntivo? Não. Podemos prosseguir? Quem está com a folhinha aí, olhe lá no modo imperativo. E vamos prestar atenção na leitura com a explicação. O imperativo. Abaixo aí da última conjugação, tá? Do modo subjuntivo, do futuro. Está todo mundo junto? Todo mundo prestando atenção? Então, vamos lá. Formação do imperativo. O imperativo é formado de uma maneira diferente. do subjuntivo e do indicativo. Tem alguém aí fazendo barulhinho de mãozinha. Isso vai atrapalhar a aula, gente. Basta levantar a mão e falar. Tia, eu quero falar. Quem é que quer falar? Tia, acabou de sair. Gente, olha só. Eu estou fazendo uma revisão de verbos. Não é página. Não é página. Eu estou fazendo uma revisão de verbos. Agora, tem essa mãozinha aí. Se ficar clicando nela, vai ficar fazendo barulho para mim aqui. Vai atrapalhar a explicação. Tia, sempre que essa pessoa não luta, a mão sai. O imperativo é... Olha, para aqueles que querem prestar atenção. Para tirar dúvida. O imperativo é formado de uma maneira diferente dos demais modos. Notem-se duas coisas. Ah, no imperativo não existe a primeira pessoa do singular. Oi, Tia. Oi. Na folha não está assim, não. Como é que é? Na folhinha. Tia, a folha está diferente. Tia, você está falando de 12 do 11? Olha só, eu continuo na aula do dia 12. Ô, Tia, no imperativo está assim. Expresso modo geralmente é empregado para exultar ou interlocutor fazer um pedido. Meu filho, eu já estou bem mais à frente do que você. Eu já passei por essa fase, já li o modo subjuntivo, já mostrei no quadro o modo subjuntivo. Você está lá na primeira página ainda? Gente, vamos prestar atenção? Vocês só pararam no intervalo. Tia, no imperativo, é não subjuntivo. Meu Deus. Meu amor, eu estou... Você viu ali conjugado o estudar no presente com a partícula Q, depois com a partícula C e depois com a partícula quando? Na segunda folhinha? A folha de vocês não pode estar diferente da minha. Porque eu digitei tudo aqui e foi para a plataforma do jeito que eu digitei. Então, a de vocês tem que estar igualzinho a minha. Rian Silva. Rian Silva. Oi, tia. Sua câmera está funcionando, meu filho? Sim. Então, abra sua câmera, por favor. Tudo isso vai atrasar a aula, gente. Rian. Oi, tia. Abra sua câmera, meu filho. Cadê a sua folha? É, está aqui. Mostre para mim a segunda página da folha. Porque a primeira, a gente já passou por ela. Vou mostrar aqui. Não dá, Rian, para demorar. Você fecha a câmera, você abre câmera. Eu não estou preocupada como você está. Eu estou preocupada em que você entenda. É a segunda folha onde está conjugado o modo subjuntivo, Rian. Pode deixar que eu vou entender tudo com o seu caderno de cabeça para baixo. É por causa que eu queria botar... Rian, está atrasando a aula. Eu quero ver a sua folha, meu filho. Agora dá para ver direito, tia? Não é essa página, Rian. É essa daqui? Você não está acompanhando a aula, meu filho? É essa página aí que eu estou falando. Lá embaixo. Lá embaixo. Depois das três conjugações aí. Lá embaixo. Lá embaixo. Então, você não estava acompanhando. Vamos lá. No imperativo, já sabemos que não há a primeira pessoa do singular, eu. Eu estou explicando, ele está conversando. B. O imperativo é indeterminado em tempo. Supõe-se que, como se trata de uma ordem, uma ação se dará no futuro. É como se eu estivesse fazendo um pedido ou dando uma ordem. Quando eu digo assim, preste atenção. Eu não estou fazendo um pedido ou dando uma ordem. Não é assim? Pode falar. E também, tipo, quando fala... Eu não estou te abençando. Eu não estou te abençando. E também, quando dá uma ordem. Exemplo. Vá pegar água. Isso mesmo. Isso mesmo. Rian Silva, se você não focar a sua atenção aqui no que está sendo explicado, você não vai entender. Hoje, eu estou reexplicando. Vamos lá. Preste atenção. Preste atenção. Na terceira página, vem assim. Então, a gente já está sabendo que no modo imperativo não faz parte o pronome pessoal do caso reto. Eu não tenho a conjugação com o pronome eu. Até aqui, todos estão entendendo? Sim, sim. Vamos continuar. Conjugação de verbos no imperativo. Vamos acompanhar a leitura. O modo imperativo é composto por dois tempos verbais. Quais são eles? O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Tudo bem até aí? Bom, o modo imperativo, ele está sendo composto por esses dois tempos. O imperativo afirmativo e o negativo. Os verbos no imperativo nunca são conjugados em primeira pessoa. Pedro, qual é a pessoa que não tem conjugado o modo imperativo? Pedro? Eu. Você está dizendo eu, Pedro, ou é a resposta? Pode. Então, vamos ver, formação do imperativo afirmativo. É o mais fácil de todos. O imperativo afirmativo é formado a partir do presente do indicativo. Se você aprender a terminação do presente do indicativo e do presente do subjuntivo, começa com a segunda pessoa, tu. Então, vamos ver como é que é? A segunda pessoa do singular, tu, e a segunda pessoa do plural. Então, o pronome tu e o pronome vós não receberão s no final da conjugação. Quer ver só? O verbo, vamos supor, o mais fácil que vocês sabem. O verbo cantar. Eu canto, tu cantais. Tu cantas. O pronome não vem primeiro? Tu cantas. Então, você vai inverter. Você vai colocar o verbo conjugado primeiro e vai colocar o pronome depois do verbo. Só que é tu cantas. Você vai tirar esse S. Como é que vai ficar, Rian Silva? Hoje você não está com atenção. Não, o que é? Presta bem atenção. O presente do modo indicativo e o presente do modo subjuntivo. O presente do modo indicativo do verbo cantar, eu canto, eu canto o pronome e eu não entra, não é conjugado no imperativo. Você tira o pronome e eu com a conjugação e deixa num canto. Então, o presente vai começar por quem? Por tu. Não é isso? Eu canto, tu cantas. Só que, no modo indicativo, o pronome pessoal tu não vem primeiro e depois você conjuga o verbo? No imperativo é o contrário. Você primeiro conjuga o verbo e depois você escreve o pronome. O tu e o vós é eu canto, tu cantas. Você vai tirar esse S, vai ficar canta tu. Entendeu? Canta tu. Aí, eu canto, não entra. Entra cantas sem o S e o pronome vindo depois. Cantas tu. Ok? Aí, tu cantas, ele canta. Nós cantamos vós, cantais. Você tira o S do vós. Cantai vós. Tá dando pra entender? Cantai vós. Então, no imperativo, você vai utilizar dois tempos verbais. O presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Então, como é que fica? Canta tu. Vamos ver pelo verbo estudar, que eu coloquei aí. Vamos ver. Olhem aí na folhinha. Eu não coloquei com o verbo estudar? Eu estudo. Você não pega o eu. Deixa o eu estudo no canto. Vai para a segunda pessoa de singular, que é tu. Não ficou? É tu estudas? No presente do indicativo. Você vai tirar esse S, vai colocar o verbo primeiro, tirando o S e ficar estudar. Não é isso? Estudar. Não seria tu estudas? Eu estudo, tu estudas. No presente do indicativo, você vai tirar o S e vai inverter. O verbo vem primeiro e o pronome tu vem depois. Estuda tu. Agora, estude. Olha só. Agora eu vou lá para o presente do subjuntivo. Que eu estude. Não vai entrar o eu. Vai entrar também só do tu. Que tu estudes. Você vai tirar esse S e vai botar o verbo primeiro e o pronome depois. Estude. Tu. Não é difícil. Tem que praticar. Ó. Estudemos. Que eu estude. Que tu estudas. Que ele estude. Que nós estudemos. Vai ficar estudemos nós. É. Vai ficar assim. Está assim. Está estudemos nós. Isso mesmo. Agora, estudai. Que eu estude. Que tu estudes. Que ele estude. Que nós estudemos. Que vós estudais. Como é que fica? Tiro o S. Estudai. Vós. Você só tem que entender uma coisa. São dois tempos verbais que você tem que utilizar. Ó. Dois tempos verbais. Ah, Tati. A Janete falou que no modo imperativo eu não uso o pronome eu. Nem para o presente do subjuntivo. E nem para o presente do modo indicativo. Tiro o S do tu e do vós já conjugado. Tá? Inverte. Bota o verbo primeiro e o pronome depois. Tá dando para entender? Alguém está com alguma dúvida? Não está entendendo? Eu não sei explicar mais fácil do que isso, gente. Tem que praticar. Pega um verbo de primeira conjugação. E tenta fazer igualzinho. Vê como é a conjugação. Escolhe um verbo de primeira conjugação. Conjuga ele no presente do indicativo. Conjuga no presente do subjuntivo. Tira o pronome eu. Tanto do presente do indicativo quanto do presente do subjuntivo. Corta o S do tu e do vós. E aí vocês vão montar o modo imperativo afirmativo. Tá dando para entender, gente? Tia, não é difícil não, tia. Não é fácil. Você só tem que saber quais são os verbos que você vai pegar conjugado. Ok? Você vai tirar o S do tu. É assim para as três conjugações. Primeira, segunda e terceira conjugação. Agora, o imperativo já é diferente. Podemos passar para o negativo? Podemos? Pedro, estou achando você um pouquinho desanimado hoje, meu filho. Estou achando você preocupado, inquieto. O que houve? Não, tia. Eu estou no vão. Tem certeza? Tia Janete está preocupada. Ok? Sim. Então, o imperativo negativo é formado a partir do presente do subjuntivo em todas as pessoas verbais. Vamos ver lá? Esse eu aí, ele entra? Não. Então, você vai pegar tu, ele, nós, vós e eles com o mesmo método. Só que aí, perceba bem, eu não tiro o S. Tirar o S do tu e do vós é só no afirmativo. No negativo, não. Ok? Alguém quer fazer? Oi? Você só inverte. Inverte o verbo conjugado primeiro. Aí, não. No negativo, você vai acrescentar a partículazinha? Não. Tá? Tem que vir para poder mostrar que é negativo. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Tia. Oi? Tia. Vamos, gente. Quem quer fazer pergunta? Ô, Tia. Então, no negativo, você só bota o não e só inverte. E tira a primeira pessoa. O primeiro pro pessoal, eu. Tá. Ok? Ok. Fala, Pablo. Então, vai ficar. Não aprendas tu. Não aprendas tu. Eu aprendo. Tu aprende. Ó, presta atenção. Quem é o presente do indicativo do verbo aprender? Eu aprendo. Tu aprendes. Não aprendes tu. É. Fica um pouquinho estranho, né? Fica estranho, mas é a conjugação. Para isso, vocês têm que praticar, gente. Escolhe um verbo, lê de novo quais são as pessoas que não participam, quais são os dois tempos que vocês têm que utilizar o presente do indicativo e presente do subjuntivo e faz a aplicação ali. Alguém mais quer perguntar alguma coisa, gente? Gente, vocês ainda vão praticar esse modo, o subjuntivo imperativo e também o indicativo do sexto ao nono. Mas não quer dizer, ah, então a Tia Janete já explicou, não quero saber mais nada. Não. Pratiquem. Quando chegar no sexto ano, que a professora de língua portuguesa, né, for entrar com os verbos com vocês, vocês já estão com essa noção de como se conjuga. Ok? Facilita mais ainda para vocês. Entenderam? Sim. Fale. Ok. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Tia, depois vou falar uma pergunta, só que não é de português. É de quê? O que está na agenda, Tia? O que está na agenda? Cadê Daniel, gente? Tia, eu não entendi que lá no número um está escrito assim, tarefa dinâmica apresentada em aula com... Eu ainda não tive tempo de apresentar a dinâmica de aula. Eu nem comecei a aula de hoje ainda, porque eu fui tirar a dúvida dessa folha de modos verbais. Entendeu? Fale, Rian Silva. Tia, posso falar para você no final também? Fala, meu filho. Pode falar, estou aqui. Não, é no final. Por que tem que ser no final? É por causa que eu quero falar para você sozinha. Tá bom, tá bom. Então, vamos começar a nossa aula de hoje? Podemos começar a nossa aula de hoje? Pablo, consegui te ajudar, Pablo? Pablo? Sim. Ok. Então, vamos lá começar a nossa tarefa de hoje? Gente, eu trouxe para vocês uma dinâmica. Só que eu só vou fazer essa dinâmica no final da aula. Eu vou fazer agora uma corrida à revisão para avaliação. Podemos? Onde é que está a revisão de vocês? Onde é que está a revisão de vocês? Eu vou pegar aqui, rapidinho. Tia, eu não vou que você está dinâmica. Daniel, aguarde. Eu já falei que eu não dou aula com pressa. Onde está a revisão de vocês? Vocês imprimiram, vocês copiaram, está no caderno? Tia, o meu... Qual é a data? 16 do ano. A data é 16 do ano. Vamos lá, vai ser uma espécie de correção. Vamos lá. Uma correção com a dinâmica. Podemos começar? Estão todos aí com a revisão em mãos? Sim. Então, vamos lá. Está escrito lá. Revisando para avaliação de português. Um, complete com a preposição adequada conforme quadro abaixo. Dentro do quadro, nós temos cinco preposições. Não tem? Você pode repetir para mim quando for a sala mesmo? Você não tem ela em seu caderno? Não, eu tenho. Eu só quero saber. Por favor. 16 do 11. 16 do 11? Tá. Obrigada. Vamos lá? Vocês têm seis preposições aí dentro desse quadro. Todo mundo está olhando para elas? Na letra A. Lucas jogou a bola Arthur. Lucas jogou a bola... Para Arthur. Para Arthur. Gente, vai ser uma forma de corrigir, hein? Nunca existiu nada nós. Entre nós. Entre nós. Entre nós. É de português, né? Meu Deus, Rian, você disse que achou, meu filho. Não, tia, é por causa que eu pensei que era de história. Como é que eu vou falar de preposição na aula de história, Rian? É por causa que a primeira revisão eu pensei que era de história. Rian, presta atenção. Vocês têm anotado aí a primeira avaliação, a primeira avaliação é de história? Mas eu estou corrigindo hoje a aula de história, Rian? Hoje é aula de português. Falei meu colega por telefone. Depois de almoçar, irei ao shopping. De almoçar. De almoçar. De. Só quero a preposição. Suzana saiu e não chegou agora. Até. Até. Todo mundo conseguiu conferir aí? Sim. Vamos para o número dois. Forme preposições. É com as. Lá na plataforma, saiu junto na digitação com as. Saiu junto com as. Mas não é, é separado. É com as. Vocês entenderam que seria separadinho? Oi? Tia, quando eu vi, eu separei. Ok. Em mais um, o que vai ser? Num. 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 Em mais ele. Nele. Ele. Em mais essa. Nessa. Nessa. Em mais aquele. Naquele. Agora, se eu quisesse perguntar para vocês. De mais essa. Dessa. Dessa. Isso mesmo. Leia as frases e classifique os numerais de acordo com a legenda. Olha, quem está com a câmera fechada, eu não consigo ver se está prestando atenção à aula. Então, é com a pessoa que está aí na casa de vocês. Eu consigo ver daqui quem está prestando atenção e quem está com a câmera aberta. Eu só não quero depois, é o aluno dizendo que eu não fiz, não tirei dúvida. Ah, a Janete deu e largou para lá. Eu não sou professora de dar o conteúdo e largar para lá. Hoje, no início, Pablo, você pediu, não foi, meu filho? Para tirar as dúvidas restantes. Você conseguiu tirar mais algumas dúvidas do módulo? Então, ok. Então, agora eu estou repassando, estou revisando a revisão para avaliação. E eu já falei no início da aula. Não adianta estudar somente a revisão. Tem que dar uma repassada nas aulas. Tem que estudar a revisão e dar uma olhada no módulo. Ok? Tudo bem? Oi. Como é que eu ia falar para você? Pode falar. Bom dia, Tia Janete. Bom dia, amada. É rapidinho, para não atrapalhar a sua aula. Não, com certeza, não atrapalha não. É só que eu quero que ria todos os dias e cheguei com a câmera aberta. Eu fico escutando todos os dias as aulas. Então, se estiver fechada, a senhora pode falar que se eu escutar, eu peço para ela abrir. Eu agradeço a parceria. Sabe por quê, Tia? Eu não consigo ver daqui, da minha casa, se o aluno realmente está prestando atenção ou não estando com a câmera fechada. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso exigir que meu aluno abra a câmera. Então, eu acredito que vá da consciência de cada aluno. Porque não estou dizendo que o meu aluno vai fazer isso. Mas, o meu aluno pode manter a câmera fechada e estar assistindo televisão. E eu daqui vou estar pensando que ele está lá, ou que ela está lá, assistindo a aula e prestando atenção. Então, eu sou chata? Sou? Sou exigente? Sou. Porque o ensino nosso exige essa exigência. Entendeu? Então, eu conto muito com a parceria dos responsáveis que estão em casa. Isso é. Pois, pode contar. Qualquer coisa, se estiver com a câmera fechada, pode falar. Rihanna, para a câmera, que eu estou em casa e estou escutando. Ok, amada. Agradeço. Viu? Uma boa tarde, um bom restante de dia. Muito obrigado. Então, no número 3, leia as frases e classifique os numerais de acordo com a legenda. Na legenda vem, vocês já sabem o que é uma legenda. C, para cardinal, M, para multiplicativo, O, para ordinal e F, para fracionário. Ok? Então, Isabela está fazendo nove anos. Qual é a letra? C, cardinal. C, de cardinal. Muito bem. O meu avô tem o triplo da minha idade. M, multiplicativo. M, multiplicativo. M, multiplicativo. M, multiplicativo. Dobro, triplo, quádruplo, né? Geraldo tem um terço da idade de Lucas? F, fracionário. F, fracionário. Show. Arthur vai comemorar o seu quinto aniversário. Ó de ordinal. Ó de ordinal. Muito bem. Então, ficou C, M, F, O. Ok? Na outra atividade, vem, na atividade 4, classifique em frase e oração. Que medo! F, F. É F, de frase. Tem verbo aí? Que medo! Não tem verbo. Ele chutou a porta. Ó. Ó. Olha o verbo chutar aí. Muito bem. Coragem, companheiro. F. 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 Não tem verbo. Que voz estranha. F. 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 Também não tem verbo. Luizinho. Não. F. F. As risadas não eram normais. Ó. Ó. Olha o verbo ser. Né? Eram. O verbo ser conjugado. Então, ficou F, O, F, 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 O. Ok? Tudo bem? Ok. Qual das alternativas abaixo representa o núcleo? Lembram que eu falei? A menina levou um tombo. Quem é o verbo dessa frase? A menina levou um tombo. Não tá aí. Eu tô dando um exemplo. Quem é o verbo? Quem é o verbo? Levou. Levou. Que é do verbo levar. Então, você encontrou o verbo. Do verbo para o final é o predicado. Quem é o sujeito? A menina. A menina. Tá. Se o sujeito é a menina e o núcleo do sujeito é a palavra central do sujeito, quem é o núcleo do sujeito? Menina. Menina. Isso mesmo. Ok. Alguém tem dúvida em encontrar o núcleo do sujeito? Não. Então, vamos lá. Qual das alternativas abaixo apresenta o núcleo do sujeito da frase? Os avós, os pais e seus filhos viviam na fazenda da família. Qual é o verbo? Qual é o verbo dessa frase? Avós, pais e filhos. Ah, papai, filhos, papai, filhos e filhos, por favor, né? Viviam, tia. Viviam, que é do verbo viver. Então, viviam na fazenda da família é o? É. A voz, pais e filhos. Viviam na fazenda da família é o que na frase? Avós, pais e filhos. Avós, pais e filhos. Avós, pais e filhos. É o predicado. É o predicado. Já encontramos o verbo que é viviam. Então, viviam na fazenda da família é o predicado. O que vem antes do predicado é o meu sujeito. Vocês, ano que vem, aprenderão os vários tipos de sujeitos, ok? Bom, então, se eu já sei que o meu sujeito é os avós, os pais e seus filhos, quem é o núcleo do sujeito? Avós, pais e filhos. Avós, pais e filhos. Avós, pais e filhos. Difícil encontrar o núcleo do sujeito? Não. Bom, então, vamos para a questão seis. Identifique o sujeito e o predicado. Carla recebeu bem os vendedores de livro. Qual é o verbo? Carla recebeu. 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 O verbo receber. Então, quem é o sujeito? Carla. Carla. Quem é o predicado? Recebeu. Recebeu bem os vendedores de livros. Na frase B, Maria e Fernanda saíram bem cedo para trabalhar. Quem é o verbo? Saíram. Saíram. Tia é Marta. É, eu só queria saber quem estava com atenção. Três, quatro só. É Marta, tia. É Marta, eu sei que é Marta. É Marta. Eu sei que é Marta. Eu ando com saudade das minhas pegadinhas. Marta e Fernanda saíram bem cedo para trabalhar. Quem é o verbo? Saíram. Quem é o predicado? Predicado. Saíram. Saíram bem cedo para trabalhar. E quem é o sujeito? É Marta e Fernanda. Marta e Fernanda. No sexto ano, vocês vão aprender que esse sujeito, Marta e Fernanda, é um sujeito composto. A frase é composta por dois sujeitos. O primeiro sujeito é Marta e o segundo é Fernanda. Por isso se disse que é um sujeito composto. Ok? Mas é só o ano que vem. Vamos lá? Quem é o predicado dessa frase? Saíram bem cedo para trabalhar. Para trabalhar. Ok. Agora vamos identificar o núcleo do sujeito? O menino caiu da bicicleta. Quem é o núcleo do sujeito? Menino. Menino. A música e a dança estão em cartaz no teatro. A música e a dança. Não é a música. É música e dança. A bala e o bombom são muito doces. Bala e o bombom. A turma está um espetáculo, gente. Nossa. Professor ou professora de língua portuguesa do ano que vem vai adorar essa turma, gente. Eles vão chegar lá antenadíssimos com a professora ou com o professor. Questão oito. Assinale a frase cujo verbo grifado, quer dizer sublinhado, foi empregado no futuro do pretérito, ou seja, modo indicativo. Né? Voltem lá na folhinha do modo indicativo, vejam a terminação do futuro do pretérito e vocês vão identificar rapidamente. Ah, você adoraria ter presenciado a primeira reunião entre os alunos? Entusiasmaram-se com a proposta que foi finalmente aprovada? Quem gostou mesmo da nova escola foram os filhos dos humanos. Eu tenho três verbos aí, um em cada frase. Adoraria, foi e gostou. Quem é o verbo que está conjugado no futuro do pretérito? É, adoraria. Ah, vocês estão me perguntando? Adoraria. Adoraria. Ah, sim. Agora eu quero afirmar. Adoraria. Eu adoraria, tu adorarias, ele adoraria. Futuro do pretérito, ok? Coloque entre parênteses, A se for indicativo, B se for subjuntivo e C se for imperativo. Janete gosta de brincar. Eu gosto, tu gostas, ele gosta. Qual é? Todo mundo concorda que é A, modo indicativo? Sim. Ok. Pare de falar. C. 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 Qual é o modo? Estou fazendo um pedido ou dando uma ordem? Imperativo. Ficaria feliz se o Lucas jogasse menos videogame? Se eu jogasse, se tu jogasse, oi? Letra B. Letra A. Peraí, não estou entendendo. Quem é que está perdido aí? É, eu. Eu, Rinha Silva. Está perdido? Não, é que eu tinha que apagar o negócio aqui que sem querer botei duas vezes. Tá. Estou na 9, letra C. Jogasse. Qual é a letra, gente? B. 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 Letra A, por favor. É letra A. Quem falou letra A? Quem falou letra A aí? Na 9. Oi? É, no número 9. Eu estou na letra C. Eu sei, mas... Eu estou na letra C. Tá, na letra... Então, peraí, Rinha Silva. Você que vai me dizer. Só Rinha Silva, gente. Janete gosta de brincar. Eu gosto, tu gostas, ele gosta. Qual é o modo? É, é modo... Indicativo. Isso mesmo. Pare de falar. Qual é o modo? É... Modo imperativo. Imperativo. É o afirmativo. Ficaria feliz se o Lucas jogasse? É... A. Por que A? Se eu jogasse, se tu jogasse, se ele jogasse... Olha a partícula C entrando aí. Qual é o modo? É... B. B. Subjuntivo. Isso mesmo. Tá, obrigada. Vamos à praia amanhã. Oi. Que letra? Estamos na letra D agora. Você pegou a C? Não peguei nenhuma aqui. Nenhuma? Eu tava na 8. Tá. Eu tava na 8. Na letra A, você... Na Janete gosta de brincar. O que você respondeu, Pablo? Pablo? Janete gosta de brincar. O que você respondeu? Cadê você? Eu não sei o que você vai fazer. Estamos na questão 9, Pablo. Letra A. Quero sua resposta. Pode ser a letra A. Tá. E na letra B, pare de falar. Qual foi a letra? C. Na letra C. Ficaria feliz se o Lucas jogasse? B. B de bola. Vamos à praia amanhã. A. A. Eu volto, vai, ele vai. Nós vamos. Presente do indicativo. Vá buscar o pacote agora. C. C. Muito bem. Estamos lendo sobre Machado de Assis. A. A. Achei melhor chegar cedo. A. A. Eu achei, tu achaste, ele achou. Pretérito perfeito do indicativo. Ok? Então, na letra A ficou A. Na letra B ficou C. Na letra C ficou B. De bola. Na letra D, A. Na letra E, C. Na letra F, A. Na letra G, A. E na letra nenhuma agora. É a última letra G. Podemos ir para a próxima? Alguém tem dúvida? Oi? Tia, depois que, no final da aula, você me explica o que é Machado de Assis? Machado de Assis é um nome de escritor, um escritor famosíssimo, brasileiro. Ok? Há vários livros de Machado de Assis. Entre na internet e pesquise os nomes de livros que ele escreveu. Ok? Então, vamos lá. Oi? Fale. A oito foi a primeira? A oito. A oito. Você marcou a oito? Marquei a primeira. A primeira, isso mesmo. Tá? Porque eu adoraria, tu adorarias. Essa terminação de iria é futuro do pretérito. Modo indicativo. Ok? Podemos continuar agora? Vamos para a questão 10. Sobre os modos verbais, está correta a sequência. Alguém chegou a pesquisar o gabarito dessa aula na plataforma? Para conferir? Vocês não estão acessando os gabaritos na plataforma? Não, sim. Sim. Não, sim. Mas, gente, por que vocês não estão acessando os gabaritos? Eu corrijo no módulo. Eu acesso tudo. Eu acesso tudo. O que? Eu acesso tudo. Eu acesso tudo. Espera aí. Não entendi, Pabllo. Fale. Eu acesso todos e dou certinho, que está tudo certo. Ok. E você, Rian Silva? Fale. É... Eu corrijo no módulo. Eu vejo. Mas é no módulo que tem que se corrigir? Para quê? Tia Janete prepara os gabaritos? Não é para vocês fazerem a conferência? Gente, eu já falei aqui. Vocês copiam. Vocês respondem. Depois, o gabarito vai para a plataforma, para que vocês possam estar conferindo a cópia de vocês dos enunciados e as respostas. O gabarito não é para enfeitar a plataforma. Fale. E às vezes também. Eu também, às vezes até olho, mas só que às vezes eu tenho um pouco de dúvida. E eu espero você corrigir com a gente. Ok. Fale, Rian Miguel. A Revisão de Ciências. O que que tem a Revisão de Ciências? Vai essa semana, durante a semana. Eu avisei na semana passada. Matemática, Geografia e Ciências vai essa semana. Não tem nada sendo colocado em cima da hora. Não tem nada sendo colocado em cima da hora. Ok? Podem se tranquilizar. Pode falar, Pabllo. Tia, é hoje que vai entregar o trabalho de Ciências? Hoje que vai entregar. Vamos ver se sobra tempo, porque eu tive que reexplicar aquela aula de modos, né? Mas se sobrar tempo, eu ainda dou uma repassada nos trabalhos de vocês. Podem ficar tranquilos. Eu tenho até sexta-feira para conferir quem fez e quem não fez. Sexta-feira é o último dia. Ué, você fechou o caderno? Falta uma questão para conferir, Pabllo. Pabllo? Pabllo, cadê? Pabllo, meu filho, eu vou faltar uma questão para conferir. Fale. Fale. Na minha agenda está notado que o segundo trabalho de Matemática é para mostrar amanhã e que o segundo trabalho... Mas se eu não tiver tempo de ver amanhã, tirando dúvidas e colocando a revisão, eu tenho até sexta-feira. Vocês deveriam ficar felizes porque eu estou estendendo o prazo e, mesmo assim, tem gente que não me mostrou nenhum trabalho até agora. Quem fez, fique com a consciência tranquila. Quem tem que se preocupar é quem não me mostrou nada até agora. Eu tenho tudo anotado aqui para passar para a orientação pedagógica lá. Ok? Vamos lá. Modo... Olha, sobre os modos verbais está correta a sequência A. Qual é a sequência correta? Modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. A C. Então, a letra C. Quem colocou a letra C está correta. Fale, Rian Silva. Fale na banheira, tia. Fale, meu filho. Então, ó, vou colocar aqui que eu fiz correção com vocês da revisão. Eu vou corrigir até sexta-feira as revisões com vocês aqui na aula. Vou fazer como eu fiz hoje com a de português. Eu perguntando, tirando dúvida e vocês respondendo. Ok? Agora, se do outro lado aí da telinha, vocês também têm que estudar, gente. Não é só aqui na hora da aula, não. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos para a parte da dinâmica em aula que vocês farão com os familiares em casa. Tá? Tá postado lá na plataforma e já com as respostas. Mas, olha só, na hora que vocês forem fazer com os familiares de vocês, não deixem que eles vejam as respostas, senão perde a graça. Tá? Então, vamos lá. Primeira dinâmica. Alguém, por acaso, já imprimiu e tem as respostas aí? Eu não sei se alguém já viu lá a dinâmica na plataforma. Tio, não entendemos não, Tio. Eu coloquei uma dinâmica lá na plataforma, que eu vou fazer as perguntas agora em aula. E na plataforma, ela já será postada... Deixa eu me ver aqui. Ela já será postada com o gabarito. Tio, pode fazer já. Alguém já acessou lá a plataforma? Tá. O bom é que ninguém tem acessado ainda, tá bom, gente? Então, vamos lá? Primeira pergunta? Podemos? Vamos lá? Então, o tio Ju ainda vai colocar. Vamos lá? Podemos? Quem souber é que vai responder. Gente, essa dinâmica aqui não quer dizer que ela esteja na avaliação, não. É só um momento de descontração para vocês. Tá? Você precisa falar página não, né? Ou não? Pode. Eu preciso falar página não, né? Não entendi. Página não, né? Página? Não. Eu não tirei do módulo. É uma dinâmica que não tem nada a ver com o módulo. É só um momento de... Para vocês ficarem descontraídos agora. É importante. Ok, gente? Podemos? Prestando atenção. Quem souber a resposta pode... Gente, essa dinâmica aqui, eu trouxe para a aula de português. Mas tem perguntas? Oi, fale. Não, deixa, deixa. Fala, meu filho. Não é... Não é da aula, não. Pode falar. Porque eu posso no banheiro? Vai, meu filho. Gente. Oi. Pode mandar, que aqui eu estou preparado. Você passou pela plataforma hoje? Olha só, gente. Não pode consultar celular. Você passou pela plataforma hoje, Luane? Eu passei, só que não tinha nada lá, não. Ah, que bom. Então, olha só, preste atenção. Preste atenção. Depois que terminar a aula, vocês já deverão estar encontrando essa dinâmica lá. O que eu pedi é que vocês estivessem fazendo em casa com os responsáveis de vocês. Uma maneira de vocês também encontrarem uma descontração com os familiares de vocês. Ok? Podemos começar? Sim. Não pode acessar celular para buscar a resposta. Mas, tia, tem que ensinar o módulo, o caderno? Não tem no módulo, nem no caderno. Ah, então tá. Tá? Charadas inteligentes e legais. O que é, o que é? Sem sair do seu cantinho, é capaz de viajar ao redor do mundo. Tia, eu acho que você é essa. Globo terrestre? Não. Tia, eu sei. Fala, meu filho. O selo. O selo. Muito bem. Ele nunca sai do cantinho do envelope. Nunca. E ele viaja o mundo inteiro quando você coloca uma carta. Ok? Vamos lá? O que é, o que é? É feito de água, mas se for colocado dentro da água, morrerá. Papel? Não. Gelo, tia. Gelo. O gelo. Isso mesmo. O gelo é feito de água. E se você colocar o gelo dentro da água, ele derrete. Muito bem. O que é, o que é? É alta quando jovem. Alta quando jovem. E baixinha quando fica velha. Além disso, é rápida quando é magra. E lenta quando é gordinha. É a vela. É a vela. É a vela. Muito bem. Tem a vela fininha, que é alta. E tem a outra que tem um diâmetro mais largo. Né? Entenderam? Ai, gente, queria tanto que vocês abrissem a câmera. Poxa. Fica uma... Travou de novo. Eu tô travando. Vamos lá. O que é, o que é? Pode ser atirado do alto de um prédio e ficar super bem. Mas quando é colocado na água, morre pouco tempo depois. Flor? É... Passarinho? Péu. Passa? Passa? Papel? Não. Papel o quê? Papel. Papel. Você pode jogar lá do alto do prédio pra baixo. Ele vai caindo, caindo, caindo e não tem alteração nenhuma. Mas, se você coloca na água, morre... Gente, vocês já fizeram... Já pegaram o papel? Olá, bom dia, criança linda! Criança linda, maravilhosa. Deus te abençoe. Olha só. Vocês já procuraram fazer uma experiência com o papel? Já procuraram fazer? Uma experiência com o papel? Já, tia. Nossa. Tornar o papel, depois de utilizado, Ele reciclando, você faz a reciclagem dele, faz um trabalho com ele, você pode voltar a ver o papel, você pode desenhar nesse papel, é maravilhoso. Lá lá. Ô, tia, eu fiz um negócio, tipo uma experiência com papel, mas só que eu não sabia se ia dar certo. Ah, entendeu? Eu peguei, eu peguei uns três papéis, enrolei e tentei botar fogo. Não ia. O papel não pegava fogo. Por quê? Por causa de ficar uma grande quantidade de papel. Ok. Eu enrolei, aí ficou muito grosso também. E quando eu tentei botar fogo, não ia. Custou. Custou. Custou pra queimar, né? E aí, vamos lá? É, eu não queimou de jeito nenhum. Fica cada vez mais... O que é o que é? Fica cada vez mais molhado quanto mais a gente seca. Quanto mais você seca... A toalha. A toalha. A toalha. A toalha. Gostei de ver. O que é o que é? anda sobre quatro membros de manhã, dois à tarde e três à noite. A comida? Hã? A comida? Sol? A comida anda sobre quatro membros de manhã, dois à tarde e três à noite? O sol? Ah, quero ver quem vai acertar essa. O sol? Anda. Escutem. Sobre quatro membros de manhã, dois à tarde e três à noite. Gente, é muito fácil essa. Tem que pensar. O tia, só eu sei. Qual é? O ser humano. Pois ele engatinha quando é bebê. Anda sobre duas pernas quando cresce. Usa bengala quando fica velhinho. Você não está pesquisando na internet, não, né? Você me disse que não pegou atividade na plataforma. É, Bruno. Você está fazendo uma coisa que você está respondendo quase todas. Você respondeu igualzinha a pesquisa. Tia, quem vai te descobrir isso, tia? O que é, o que é? Você tira a minha pele. Eu não choro. Você sim. É, cobra. Ué. Você tira a pele da cobra, ela não chora e você chora? Não. Você tira a minha pele. Eu não choro. Você chora. Dedo. Cebola. 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 Você tira a pele, a casquinha da cebola, a pele dela. Ela não chora. Ela, a cebola, não chora. Mas quem está tirando, chora. É. O que é, o que é. Você pode pegar, mas não pode jogar. Água. Água, tia. Ô, repete. Repete. Sabe, Bruno? O vento. Bruno. O ovo. O vento. O vento. O vento. O vento. Bruno, você sabe. O vento. Peraí, gente. Eu quero ouvir Bruno. Peraí. Falando aqui, tia. Não estou escutando nada. Peraí, gente. Todo mundo agora, ó. Agora é Bruno. Bruno, você sabe a resposta? Qual? Você pode pegar, mas não pode jogar. Tia, resfriado. Resfriado. Tia, resfriado. Tem alguém procurando, pesquisando aí na internet, gente? Não pode. Não pode. Não pode. Aí não pode. Aí fica desvantagem quem não está pesquisando. Eu estou com a câmera aberta. É mais leve que uma pluma, mas nem o homem mais forte do mundo pode segurá-la por mais de um minuto. Calma, tia. Pode repetir. Repete. 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 Água viva? Aliás, ontem, no Animal Planet, passou sobre água viva. Nossa, que documentário. Maravilhoso. Tia, pode repetir. É mais leve que uma pluma, mas nem o homem mais forte do mundo pode segurá-la por mais de um minuto. Água viva? Água viva, tia. Água viva, tia. Água viva. Ó, tia, a água. Respiração, tia. Respiração. A respiração. A respiração. Muito bem. Olha, tem gente que até faz um esforço, né? Aqueles mágicos dos documentários de televisão aí entram dentro de um aquário com água, botam cadeado, corrente, né? Mas, bem difícil. O que é o que é? A vida ocorre uma vez a cada minuto, duas vezes a cada momento, mas jamais a cada 500 anos. A vida, né? Hã? Calma, certo? A vida, a vida. Quem é que dura 500 anos? A idade. A idade não dura. Idade. Ocorre uma vez. Presta atenção, gente. Ocorre uma vez a cada minuto, duas vezes a cada momento, mas jamais a cada 500 anos. Tempo. A letra M. A letra M. Tempo. Tempo. Tem alguém consultando aí a internet, hein? Tempo. 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 Gente, olha só. Quem estiver consultando a internet, está em desvantagem. Porque o importante é você descobrir. E não você está pesquisando aí. O aluno pode muito bem estar com o aparelho ligado aí e botar lá no Google, acessa o microfone e quando eu falo, no instante vem a resposta. O professor sabe, o professor conhece. Então, vamos lá. Não estou dizendo que a, B, C ou D na salinha está pesquisando. Mas mesmo eu não sei nada aqui, só tem o meu estudo. Vamos lá. Quem falou que é a letra M? Pablo. Pablo. Então, Pablo, agora explique. Por que é a letra M? A cada minuto tem a M. A cada minuto. A primeira. O quê? Minha mãe está explicando ali, ó. A mamãe está explicando. Espera aí que eu vou aí dar um aperto nessa mamãe aí. Mamãe, não pode, mamãe. Tem que deixar ele descobrir, mamãe. Oh, meu Deus do céu. Ele mesmo entregou a mãe dele. Agora vê. Olha, ele mesmo entregou a mãe dele. Vamos lá. Tia, pelo que eu percebi, tem uma tia te colando. Dois pais e dois... Posso continuar? Dois pais, dois filhos saíram para pescar. Dois pais e dois filhos. No final do dia, eles haviam pescado três peixes. Um dos pais disse, isso é o suficiente. Temos um peixe para cada um de nós. Como isso é possível? Como isso é possível? Dois pais... Ô, tia. Ô, tia. É fácil. Se eles pescaram três peixes, dois peixes é para um pai. E um peixe. E reparte no meio e tá para os filhos. E reparte no meio? Quem falou em repartir peixes no meio aqui? Vou falar outra vez. Dois pais e dois filhos saíram para caçar? Eles pescaram três peixes. Tia, não tem como. Sabe por quê? Eles saíram para caçar, não para pescar. Ô, desculpa. Foi eu que li errado. Eles saíram para pescar. Eles saíram para pescar. Ô, tia. Tia, tia, mas são dois pais. Ô, tia, são dois pais, um pai e uma mãe. Vocês me ouviram falar em mãe aqui, gente? Ô, tia, repete. Tia, repete aqui. É um peixe para um pai, um peixe para o outro. E o outro peixe é as crianças, os filhos dividem. Que filhos? Que filhos? É um filho. Eu falei dois pais e dois filhos. Dois pais e dois filhos. Gente, deixa eu explicar. Dois pais e dois filhos voltaram com três peixes, dizendo que era um para cada um. E aí? Expliquem. Não dá, tia, porque é dois pais e dois filhos. Eles voltaram com três peixes. Dois pais. Escutem, escutem, escutem. Posso explicar? Posso explicar? Posso? Dois pais. O avô, o pai. O pai não é filho desse pai e desse avô? Então, um pai saiu com o seu próprio filho e o seu neto. O filho é filho... Ó, o meu pai... Se meu pai tivesse... O Pablo. Pablo. O seu pai é um filho adulto e você, que seria o neto. Ó, o seu pai... Você, o seu pai e seu avô. Seu pai e seu avô são dois pais. E filho, você e seu pai são filhos do seu avô. Ah, tá, tia. Já sei. Entenderam? Você explicou, tia. São dois pais e dois filhos. Que vai ficar um pra cada um, por causa que é um pai de outro pai. Na verdade, são dois pais e mais um filho. Posso explicar? Tia, posso explicar? Posso explicar? Posso explicar. Pode explicar. O pai do... Ó, vamos dizer que eu sou o filho. E o pai do meu pai é meu avô. E meu pai é meu pai. E meu avô é filho do meu... É... Pai do meu pai. E eu e meu pai somos filhos. E meu pai é o meu pai que fica com a resposta. Perceberam aí? Mamãe não tinha, Pabllo, que tá aí do seu lado ouvindo. Como é que você vai trabalhar essa charada com ela? Se ela já sabe a resposta. Eu não entendi. Porque o pai é pai... Tipo, o meu pai é pai e filho. E eu também sou filho. Isso aí? E também sou filho dele que é pai. Então, três peixes são suficientes, não são? É. Três peixes são suficientes? Sim. Sim. Eu não sei adivinha. O que é? O que é? Sobe, sobe, sobe e jamais desce. Aranha. O balão. O balão. Ela desce. Balão. O balão. O balão. O balão desce, quando apaga. O balão desce. Ah! A gente tá aqui na frente de vocês. O celular. O luve. 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 Ela se desmancha no céu. Quando ela se desmancha, ela desce em forma de água. Então ela desce. E a Kaila falou que é parente. Fala? O quê? A Kaila falou que é parente. Tia, a gente, tia. A gente. Nós, seres humanos. Nós, seres humanos. A gente cresce, cresce, mas nunca a gente nunca... A gente, tipo, a gente não desce, tia. Quando a gente não desce, tia. Olha só. Pera aí. Rian, explica. A gente, seres humanos, a gente pode crescer e a gente nunca diminui. A gente, nosso tamanho, ele diminui, gente. Você tá falando em altura. Pablo, agora fala. Vamos ouvir Pablo agora. Pablo. Mas quando a gente é idoso, a gente diminui. Hã? Quando a gente é idoso, a gente diminui o tamanho. Eu costumo dizer que o idoso, às vezes, encolhe, né? Encolhe o tamaninho do pé, né? Gente, é a idade. A idade sobe, sobe, sobe e jamais desce. Né? Só sobe. Né? Bom, vamos falar mais. Acabou. Agora eu vou fazer a chamada. Essa, olha. Essa charada inteligente, posso falar? Essa charada inteligente vai estar na plataforma. Menos na hora do jogo, pelo amor de Deus, e da novela da mamãe. Sobrou um tempinho? Imprimam, copiem, coloquem as respostas. E as pessoas que chegarem na casa de vocês, façam perguntas. Agora eu vou fazer a chamada, ok? Oi? Gostaram da charada, gente? Gostaram? Tia. A mais legal foi... Eu estou ouvindo, tem gente falando, tem mais de uma pessoa falando. Tem mais de uma pessoa falando. Eu já falei, quando tem mais de uma pessoa falando, eu não ouço. Oi. Tia? Posso te falar uma charada? Deixa eu fazer a chamada primeiro. Tá? Adriele. Ana Beatriz. Gente, essa charada que eu trouxe, foi só para descontrair o ambiente de aula aqui. O que nós fizemos? Nós repassamos a aula de modos. Nós fizemos aqui uma autocorreção, uma dinâmica com a revisão para avaliação. E fizemos a charada. Foi ruim a aula hoje? Não, né? Não, foi super legal. Ana Beatriz. Bruno. Presente. Carolina. Presente. César. Presente. Ô, César. Você até agora não me apresentou nenhum trabalho, César. É, tia. Eu queria fazer. Eu ia lá na plataforma. Mas eu não estou achando. Como é que é? Você não está achando? Sim. Então, no final da aula, você fica na sala e eu vou passar os trabalhos para você. Você tem até sexta-feira para me entregar. Ok? Vou ver aqui na sala, na aula online. Daniel Thierry. Presente. Gabriel Rezende. Gabriel Silva. Giovana. Giovana? Presente. Ok. Yajmin Vieira. Presente. Isabela. Presente. Isabela, o que está acontecendo? Você também não me entregou nenhum trabalho até agora. Isabela? Fala com a tia Janete. Isabela. Fala com a tia Amada. Eu preciso ajudar vocês, gente. Eu estou esticando até sexta-feira. Sexta-feira é o último dia. Gente, vocês precisam dessas duas notas de cada disciplina. Isabela, abra seu áudio, por favor. Você está me ouvindo? João Pedro. Júlio César. Júlio não está na sala hoje, não, gente? Camille? Não. Presente. Cauã Marcelino. Cauã Carvalho. Kaila? Presente. Catherine? Catherine, você também está me devendo trabalho, Catherine. É só até sexta. Oi, Janete. Oi. Ela concluiu trabalho desde semana passada, só que ela não te mostrou com vergonha que ela tem na senhora. Meu Deus, para que vergonha, gente? Mãe, olha só. Você fique ao lado dela, tá? E até sexta-feira, se você puder estar abrindo a câmera dela e me mostrando juntinho a ela, vou poder dar baixa aqui, não pode ficar sem mostrar os trabalhos, tá bom, mãe? Janete, ela tem um problema muito sério em falar com a senhora e com a turma. Entendeu? Ô, Kathleen, ô Kathleen, ô Kathleen, ô Kathleen, por quê, meu amor? Vou pegar você para passar uma semana aqui na minha casa, para você perder essa vergonha, tá? Ok, mãe? Tudo bem, a gente está aqui, eu mostro tudo, então, assim, olha. Tá, durante a semana vai me mostrando, tá bom? Tudo bem, obrigada. Nada? Clara? Cadê a Clara Ramos? Tá aí? Presente. Clara, ô Clara, cadê seus trabalhinhos, Clara? Até agora você também não me apresentou nenhum, o prazo é sexta-feira, hein, amada? Quem tiver dúvida sobre os trabalhos e quiser anotar, no final da aula, quem tiver dúvida, fica na sala e eu vou ditar os trabalhos, páginas, ok? Larissa? Larissa está na sala, gente? Presente. Ok, Laura? Laura, onde está você, Laura? Laura, você também está me devendo trabalho, tá, amada? Letícia? Luane? Presente. Ok. Maria Clara de Cachos? Matheus Silva? Micaela? Onde está? Presente. Nicole? Nicole? Cadê Nicole? Nicole estava na sala? Nicole? Nicole? Oliver? Oliver? Tia? Quem está falando? Tia? Oi? Estou. Está presente rapidinho. Oi? Minha internet ficou ruim. Tá, estou em Oliver ainda. Pablo? Presente. Pedro Henrique? Presente. Presente. Rian Silva? Presente. Rian Miguel? Rian Miguel? Rian Miguel? Presente. Ô, Rian Miguel, você me deve trabalhos de geografia, hein, meu filho? Ok? Tia, eu não tinha, porque eu fui para a emergência de novo, porque eu estava lutando muito aí. Eu faltei a aula. Você já está melhorzinho. Então, agora você tem até sexta-feira, tá bom? Não, eu posso te mostrar hoje, eu já tinha feito antes o trabalho. Hoje não vai dar tempo. Hoje não vai dar tempo. Amanhã eu vejo, ok? Amanhã é matemática. No final da aula de matemática eu vou começar a ver os trabalhinhos. Como hoje nós tivemos que nos estender com os modos do verbo, amanhã eu já pego alguns trabalhinhos. Até sexta eu vou estar pedindo. Tá? Sofia? Thaísa? Thaísa? Olha, não responde, vai levar falta, gente. Vinícius? Vinícius, está na sala, gente? Está botando no chat, tia. Vou botar no chat. Vinícius, o que está havendo? Você até agora não me apresentou nenhum trabalho. Hã? Você só tem até sexta-feira, tá, meu filho? Yasmin Verediano. Cadê Verediano? Estava na sala. Olha, agora eu vou falar para aqueles que estão aí me devendo trabalho, para quem está me devendo trabalho. Peguem uma folhinha, copiem aí as páginas. Vocês têm até sexta-feira. É o último prazo, gente. Eu sinto muito. Não vou esticar para dia 30. Não vou. Português. Página 31 e 32. E 55 e 56. Português. Português. Páginas 31 e 32. E 55 e 56. História. Página 265 e 272. 265 e 272. O Bruno, você já me entregou os dois, Bruno. Vamos lá. Geogra... Tia Janete. Oi. Pode me dizer a página do segundo trabalho de matemática? Calma, meu filho. Calma. Muita calma. Português. 31 e 32. E 55 e 56. História. 265 e 272. Hoje é a última vez que eu falo as páginas, gente. Não vou falar mais, não. Ciências. Página 210 e 211. E o trabalho que eu passei que está digitado lá na plataforma. Sobre as fases da lua e o céu à noite. Está lá na plataforma. Geografia. Página 318 e 332. Matemática. Página 143. E anotem... Já passei o segundo de matemática de vocês? Qual foi o segundo? É... A aula do dia 3 do 11. Eu nem corrigi aqui na salinha. Vou deixar para corrigir antes da apresentação do trabalho. Ô, tia, mas o que é para fazer? Porque eu não vim quinta. Então, não... O que é para fazer? Para fazer as páginas que eu te falei, o que está sendo pedido aí, tá? A 318. É só a letra B da 318. Tá? E a... Gente, olha só. Há quanto tempo eu já passei esse trabalho, gente. Eu estou vendo... Eu tenho um tererê. Vocês querem que eu tenho um tererê aqui, gente? Ô, tia, eu já fiz todos os trabalhos. Hoje eu vou fazer o de ciências. Tia, eu já fiz todos os trabalhos. Mas eu só vou repassar amanhã, porque hoje já não dá mais tempo. Hoje, infelizmente, eu não vou poder estender o horário para ver trabalho. Então, vamos lá. Pega o módulo aí, gente. Quem não anotou, pega o módulo aí. Pegando o módulo, quem não anotou. Vamos anotar na página do módulo. Abra o módulo na página 31, quem não anotou. Vamos lá. Hoje é o último dia que eu falo. Abra o módulo na página 31. Eu vou ter um tererê aqui, já, já. Vocês vão ficar sem tia Janete, hein? Ai, ai, ai. Eu já não sei. Olha, vai lá na página 30... Posso falar, gente? Vai lá na página 31 e 32 e coloque lá. Trabalho valendo nota. Depois, vai lá na 55 e 56 e escreva lá. Trabalho valendo nota. Eu já expliquei esses trabalhos. Esses dois são de português. Para quem está sem anotar aí, pode anotar aí. Vá lá na parte de matemática e abra na página 143. Está ligada aquela folhinha da página 11 lá atrás, no final do livro. No final do livro. 143. Tem que destacar a página 11 e fazer o trabalhinho. E a aula do dia 3 do 11. 3 do 11. Então, já falei. Português e matemática. Vamos para a história. Abra lá na página 2. Tia, pode falar o segundo trabalho de matemática? A aula do dia 3 do 11. Onde que está essa aula? Onde que está essa aula? Está lá na plataforma, meu filho. Já deveria estar no caderno pelo tempo, né? Vamos lá. A aula do dia 3 do 11. Vamos lá. História. Abra na página 265. Está lá. Eu quero imagens de meios de comunicação e a utilidade de cada meio. Página 272. A entrevista. Pode escrever lá. Entrevista. Geografia. Abra na página 318. É montar esse gráfico aí. O caderno de geografia. Página 332. É o seu trabalho. Eu tinha para montar. 332. Você disse para mim, Luane, que você já fez todos os trabalhos. Não, Tia. Eu só estou falando que é para montar o gráfico no caderno, né? Respondam aí, gente. Para ela, que ela ainda não fixou. Página 332. É somente a letra B. Só. Porque o módulo de geografia, nós vamos encerrar essa semana. Quinta-feira. Ok? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Geografia. Página 318 e 332. Se é matemática. Página 143. E a aula de 3 do 11. E acabou. Hoje é o último dia que eu repasso esses trabalhos, gente. Eu já passei esses trabalhos há bastante tempo. Vamos lá. E vocês, quem não me entregou, tem bastante gente que não me entregou e vai ficar sem nota. E eu sinto muito. Mais tempo do que eu estou dando, mais tempo do que eu estou esticando esse trabalho. Não pode, não pode. Gente, amanhã teremos aula de matemática. Vamos, vai sobrar um tempinho. Vamos repassar a revisão com dinâmica. Perguntas e respostas. Ok? Vamos estar verificando os trabalhos. Deixa eu ver o que tem para amanhã aqui. Espera aí. Só um minuto. Para amanhã, para amanhã. Deixa eu ver aqui. Que barulhinho é esse, hein, gente? Para amanhã. Gente, amanhã eu quero saber, hein? Quem fez a charada inteligente legal aí com a família, hein? Tá? Marquem aí quantas perguntas acertaram, quem vocês escolheram. Tá? Fale. Posso fazer três piadas? Pode fazer o quê? Três piadas. Amanhã. Amanhã eu deixo. Ó, amanhã eu preciso do livro de educação financeira. Já providenciem e deixem do lado de vocês. Ok? Vamos trabalhar o livrinho fininho, educação financeira. Todo mundo tá ouvindo, gente? Eu quero ver amanhã na aula, quem é que vai dizer, tia, eu não sei onde eu botei. Tia, eu não sei onde vou parar. Vai parar. Ó, o livro de educação financeira. Dá para ver? Dá para ver? Amanhã nós vamos trabalhar esse livro. Ok? Na quinta-feira vamos terminar a leitura de Riqueza Cultural Brasileira. Ok, gente? Ok. Ok. Vamos fazer o fechamento do livro de educação financeira. Vamos trabalhar as páginas que estão sem fazer. Vamos fazer uma dinâmica sobre a revisão de matemática. Eu vou passar para vocês, tá? Vai ter uma aula na plataforma. Eu quero um caderno de matemática aí com vocês. Eu vou passar uma parte no quadro. São apenas três questões que eu vou passar no quadro. Ok? Tia, o Bruno quer falar com você. É só ele falar comigo. Oi, tia. Depois eu queria falar com você no final da aula. Ok. Olha só. Na sexta-feira eu vou estar passando a revisão de matemática para vocês. E vou corrigir através de dinâmica na segunda-feira. Porque o nosso conteúdo de português já está fechado. Então, já estou avisando. Na próxima segunda-feira, daqui a uma semana, nós vamos fazer uma dinâmica aqui sobre a revisão de matemática. que acontecerá na sexta. Entenderam bem? A de geografia vai acontecer no dia 27. Entenderam, gente? Todo mundo está entendendo direitinho os recados? Sim. Então, quem vai ficar na sala para falar comigo, fique. Pablo ainda precisa falar comigo? Nossa, ele já está me dando tchau. Quer se ver livre de mim. Tchau, tia. Tchau, tia. Quem vai ficar na sala para falar comigo? Tchau, tia. Tchau, tia. Posso te contar aquela charada? Tchau, tia. Beijo. Eu não estou entendendo porque tem gente falando junto com você. Tchau, tia. Fala, Pedro. Quem não precisa ficar na sala até amanhã? Tchau, tia. Posso te contar a charada que eu disse? Não, a charada você vai me contar amanhã, porque hoje está em cima da minha hora. Entendeu? A charada você me conta amanhã, tá bom? Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Eu vou ficar na sala para falar comigo.